Um raio azul, a Lamborghini acelera rumo ao futuro e deu a conhecer a versão descapotável do Sian, o primeiro modelo híbrido da marca italiana e que tinha sido apresentado em setembro. Com uma potência máxima de 819 cavalos, trata-se do Lamborghini mais potente de sempre. Atinge os 100 km por hora em apenas 2 segundos e 9 décimos e tem uma velocidade máxima superior a 350 km por hora. Apesar da pandemia de Covid-19, o construtor italiano admite não ter sentido a crise. Stefano Domenicaldi sublinha que não tiveram encomendas canceladas e que as novas encomendas têm surgido a um ritmo encorajador, mas que precisam ainda assim de ser prudentes. Para o diretor executivo da marca, o segmento de mercado onde se encontra a Lamborghini terá menos problemas que o setor automóvel tradicional, que enfrenta uma situação crítica. O preço do novo modelo não foi revelado, mas estima-se que rondo os 2 milhões e meio de euros, apenas serão produzidos 19 exemplares e já estão todos reservados.